E o caminho ficava cada vez mais estreito. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Então Jesus os animava, levantou seu glorioso braço direito e do seu braço saiu uma luz que incidia sobre todo o povo do advento. E eles clamavam, Aleluia! Fui tomada em visão da glória de Deus e parecia-me estar sendo levada acima da terra cada vez mais alto. E foi-me mostrado algo nas jornadas do povo do advento para a cidade santa. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. José Bates nasceu em Rochester em 1792 e se casou com uma amiga de infância em 1818. Coincidentemente, em 1821, mesmo antes de qualquer revelação de Ellen White, José Bates decidiu deixar toda a bebida alcoólica e no ano seguinte o vinho também. Ele parou de mascar fumo e até mesmo de fumar e também abandonou a linguagem imoral. Antes de 1838, ele largou o café e o chá. E em 1843, ele largou o uso da carne, só que antes disso ele já tinha largado manteiga, gorduras animais e bolos muito açucarados, queijos e até mesmo condimentos fortes. Em 1839, ele se tornou milerita e se dedicou 100% a proclamar aquela fé. Inclusive, ele passou pelo desapontamento de 1844, porém, ele não perdeu a sua fé. E em 1845, ele decidiu que guardaria o sábado depois que leu um artigo de T.M. A experiência de Bates com o sábado foi assim. Um dia, ele ficou sabendo que existia em Washington um grupo de pessoas que eram adoradores no dia do sábado. E ele decidiu ver como isso funcionava e ele foi até Washington e visitou esse grupo. E nessa visita, ele estudou a Bíblia junto com aquele grupo e entendeu que a luz do sábado era verdadeira e a aceitou imediatamente. Quando ele voltou, então, para Massachusetts, ele encontrou um irmão numa ponte que dividia duas cidades. E esse irmão perguntou para ele, Capitão Bates, quais são as novidades? E o irmão Bates respondeu, a novidade é que o sábado é o dia do Senhor, o nosso Deus. Bem, disse o homem, eu vou para casa, vou estudar a minha Bíblia e vou considerar esse assunto. E na próxima vez em que eles se encontraram, esse irmão tinha aceito a luz sobre o sábado. José Bates começou a pregar sobre o sábado em vários lugares. E logo ele percebeu que a ajuda de um livro ou de um panfleto falando sobre isso seria um grande auxílio para o seu trabalho. E assim, José Bates foi guiado pelo Espírito Santo de Deus para publicar algo sobre esse assunto. Porém, como publicar algo se ele não tinha dinheiro? Tudo o que ele possuía na época era um chelinho de York, que equivalia a cerca de 12 centavos de dólar e meio naquela época. José não tinha recurso algum, porém tinha fé e o Senhor o honrou enviando recursos para essa obra. Vamos pegar o exemplo do dia em que ele começou a escrever o livro sobre o assunto. Ele não tinha nenhum dinheiro, mas recebeu uma forte impressão de que ele deveria ir até os correios. E realmente, lá tinha uma carta para ele. Porém, o remetente não havia pago a postagem. E mais uma vez, José Bates ficou humilhado ao ter que dizer para o carteiro que ele não possuía o valor para pagar a carta. Mas mesmo assim, ele pediu, o Senhor me permite ver de onde essa carta veio? Porém, o agente postal disse, não, leve-a e me pague em outra oportunidade. Porém, José Bates disse, não, eu não sairei do correio enquanto essa carta não for paga. E segurando a carta, José disse, eu tenho a impressão de que há dinheiro nesse envelope. E se voltou novamente ao agente postal e pediu, por favor, abra a carta. Se tiver dinheiro, você pode descontar o valor da postagem. Caso não, eu nem vou lê-la agora. O chefe do correio atendeu o pedido e realmente havia dinheiro, havia uma nota de 10 dólares dentro da caixa. O chefe do correio descontou o valor e o José Bates pode levar a carta consigo. Ao ler, ele constou que uma pessoa havia ficado muito impressionada e se apressou em enviar dinheiro para o José Bates. Porque ela havia entendido que ele estava necessitando. Porém, na pressa, ela deveria ter esquecido de pagar a postagem. Depois, ele foi até uma gráfica e fez os arranjos para a publicação de um livreto de mais ou menos 100 páginas. Com o acordo de que assim que os manuscritos fossem entregues, os publicadores deveriam ditalografá-lo o mais rápido possível e enviá-lo às provas para que pudesse logo ser produzido. Ele pagaria os serviços assim que tivesse dinheiro, mas não retiraria os livros da gráfica até que fosse pago. À medida que o trabalho de escrever e de imprimir avançava, o irmão José Bates de tempos em tempos recebia dinheiro pelo correio, de outras formas e até mesmo por pessoas completamente desconhecidas. Assim que ele recebia dinheiro, ele passava para os impressores que acreditavam de sua conta. E finalmente chegou os dias em que os livros estavam todos impressos. E por uma fonte que o José Bates jamais imaginaria, a fatura final foi paga. E assim, a circulação dos livros não sofreu sequer nem um dia de atraso. Acontece que na mesma manhã em que os livros ficaram prontos, o irmão Gurney de Michigan recebeu um pagamento de cerca de 100 dólares de uma dívida que já havia caducado e que a pessoa já havia declarado que não pagaria mais. E recebendo esse dinheiro, ele considerou ser um privilégio terminar de pagar a última fatura dos livretos sobre os sábados do irmão José Bates. E até o dia de sua morte, o irmão Bates não soube quem foi o doador daquele valor. E essa experiência do irmão Bates em publicar a verdade sobre o sábado pareceu trazer uma mensagem para todos os irmãos que estavam empenhados desde o começo das publicações sobre essa verdade. Prossigam nessa obra e vocês podem esperar que a providência de Deus abrirá o caminho à medida que vocês avançarem. Em 1846, José Bates conheceu Ellen Harmon, pois ele havia abraçado a feia adventista desde o início. Ele era um ativo trabalhador nessa causa. Ele era um verdadeiro cavaleiro cristão e tratou Ellen Harmon com muita ternura, como se fosse sua própria filha. Na primeira vez que ele a ouviu falar, ele manifestou um profundo interesse. Porém, ele disse, Ah, eu sou um incrédulo Tomé. Se eu pudesse crer que essas mensagens de visões são realmente as enviadas por Deus, eu seria o homem mais feliz de toda a Terra. E ele ainda disse, Meu coração está profundamente comovido, mas eu não consigo explicar como lhes foram mostradas tais coisas tão maravilhosas como ela nos relatou. O irmão Bates guardava o sábado e Ellen Harmon ainda não tinha luz suficiente sobre esse assunto e achava que o irmão Bates demorava-se muito tempo empregando mais atenção no sábado do quarto mandamento do que nos outros nove mandamentos. Ela cria que José Bates estava errado e enganado sobre isso, porém o Senhor lhes trouxe uma visão do santuário no céu. Então, o templo de Deus no céu foi aberto e ela viu a arca da aliança com o propiciatório e os dois anjos sobre ela. Dois anjos, um em cada extremidade do propiciatório com as asas abertas e os rostos voltados para dentro da arca. E o anjo assistente de Ellen White relatou para ela que aquilo ali simbolizava toda a hoxa angelical olhando com temor para a lei de Deus. E aí Jesus levantou a tampa da arca para ela e ela pôde ver as tábuas dos dez mandamentos escritos pelo dedo de Deus. E ela se surpreendeu ao ver que no meio dos dez mandamentos havia o sábado, o quarto mandamento com uma áurea brilhante em volta dele. E o anjo disse que aquele era o único dos dez mandamentos que apontava para Deus como o criador dos céus e da terra. Ele lhe disse que quando o fundamento da terra foi lançado, então o fundamento do sábado também foi lançado. Em 1846, em uma conferência no Maine, Ellen White, que já havia se casado com o Tiago White, recebeu uma visão que deixou o José Bates completamente convencido já que aquelas visões eram realmente vindas de Deus. O capitão Bates havia passado cerca de 50 anos no oceano e ele havia passado por todas as funções ali no navio, desde camareiro até capitão e até mesmo dono de navio. Ele conseguia com bastante acerto olhar para o céu e de acordo com as estrelas saberem que latitude e longitude exatamente ele estava. Alguém com esse conhecimento certamente se a interessaria pelo assunto da astronomia. Em certa ocasião, o irmão Bates havia até tentado conversar com Ellen White sobre a astronomia, porém ela não demonstrou interesse algum. Pelo que ela relatou, ela nem havia sequer lido um livro de astronomia na vida. Sendo assim, ela logo mudou de assunto, voltando-se então para os temas como a nova terra e as coisas que ela havia visto em visão. E enquanto ela falava em visão, ele se levantou e exclamou Oh, como eu gostaria que o Lorde John Rose estivesse aqui essa noite. Então, Tiago White perguntou quem é esse Lorde John? E o José Bates respondeu Ah, ele é um grande astrônomo inglês, como eu gostaria que ele estivesse aqui para escutar o que essa mulher diz sobre a astronomia. E para ouvir essa descrição dos céus abertos, isso está à frente de todos os livros de astronomia que eu já li. A partir daquela noite, o José Bates ficou completamente convencido de que todas aquelas visões estavam completamente além do conhecimento que Ellen White poderia ter. Quando a igreja se moveu, então, para uma organização formal que se efetivou em maio de 1863, José Bates era regularmente chamado para assumir a presidência das Conferências dos Líderes da Igreja. Foi ele mesmo que presidiu a Conferência de Battle Creek que definiu o nome Adventistas do Sétimo Dia para definir aqueles que eram guardadores do sábado e que também anelavam a vinda de Cristo. Em 1872, José Bates veio a descansar no Senhor. Ele morreu no Instituto de Saúde de Battle Creek e ele foi enterrado ao lado de sua esposa em um cemitério popular. Caso você queira ceder mais sobre a vida do José Bates, você pode estar lendo o livro As Aventuras de José Bates, da editora dos Pioneiros e também o livro O Grande Movimento Adventista, também da mesma editora. Afinal, essa é a nossa história. Esse é o nosso grande movimento adventista. A AUTOD sj escrav listened A AUTOD sj devenu ouvido A AUTOD sjV Europa A AUTOD sjV Europa A AUTOD sjV Europa